São Paulo, viva, boa noite, estamos aqui no final do jogo contra o Zenit. Pá, eu sei que você tem uma história para nos contar, esteve a trabalhar na Rússia, não foi? Sim, tive a felicidade de estar há três anos na Rússia, na altura estava a trabalhar nos cruzeiros, nos barcos, e pronto, passei parte, ou seja, naquela fase, naquela altura, passei um tempo engraçado, muito grande, estive lá, e precisamente em Santo Pittsburgh, onde hoje calhou, e tive a felicidade, não é de rever aqueles amigos na altura, não é? Porque as coisas são diferentes, e a vida também é diferente, mas tive a felicidade de poder ver, ou falar, ou pelo menos falar um bocadinho com eles, e até fui brindado, não é? Com a camisola de jogo, uma das camisolas de jogo, que posso-vos mostrar com alma e coração, porque é uma camisola que eu vou ficar com recordação, porque o Benfica hoje ganhou como estava previsto, a equipa foi diferente, jogou com alma, jogou com... é que eu digo, com convicção, acabou-se, acabou-se aqueles mimos, acabou-se aquelas brincadeiras, as experiências também deixaram de existir, jogámos com garra, com a tenacidade, e quando a gente joga assim, é o nosso Benfica. Quando chegamos à Benfica? Quando chegamos à Benfica, é fantástico. Sr. Paulo, diga-me uma coisa, você, quando estava lá na rua, chegou a ver o Zenit, ou não teve a oportunidade? Não, nunca tive a oportunidade de ver o Zenit, Santo Pittsburgh, não via. Aliás, porque ali é um desporto mais, é o Walker no gelo, havia mais o Walker, era uma tradição, portanto, mas eu nunca tive a minha... estava mais baseado. Aliás, havia outro tipo de malduras que me enquadrava mais, não é? Sim, sim, sim. Olha, e relativamente aqui ao jogo 2, quem é que gostou mais de ver na nossa equipa? Eu, pronto, eu não gosto realmente de realçar jogadores, mas gostei da equipa toda em si. É isso que eu me basei sempre. O Benfica é fantástico quando joga todo, quando joga entrosado, quando joga com muita alma, convicção, noção. O Benfica é fantástico, a equipa chegou toda bem, hoje o futebol foi fluído, foi um futebol envolvente. É o Benfica que nós precisamos, é o Benfica que nós temos que ver e é o Benfica que cada vez vai mais crescer. Embora as pessoas, claro, fiquem assim um bocado mais confusas e mais diminutas, porque há experiências que têm que ser feitas. Mas é uma verdade, na Liga dos Campeões não pode haver experiências, tem que haver convicção, tem que haver alma e coração. E temos de chegar com a melhor equipa, estamos a falar de realidades, não estamos a falar de experiências. As experiências são boas, no sub-23, num campeonato, na Liga, naquela taça que as pessoas dizem que não gostam, mas toda a gente ambiciona. É a chamada Taça dos Refugiados. O Benfica é uma equipa fantástica, jogando, jogando, com alma, com convicção, com noção, com coração, é uma equipa que dá uma sensação fantástica. E hoje tem a prova disso. O Benfica acaba por ir para a Liga Europa, você acha que é uma competição atualmente ao nível do Benfica? Sim, o Benfica tem muito mais possibilidades na Liga Europa do que terá na Liga dos Campeões, sem dúvida, porque a equipa não estava estruturada, nem está para a Liga dos Campeões. Agora, se jogar com aquela alma, com aquela garra, com a tenacidade, com a puracidade e, sobretudo, se interesar, se acreditar, acho que o Benfica pode fazer uma... Sim, pode chegar mais à frente. Não digo que o Benfica seja campeão ou seja o que ganha a Liga Europa, porque isso é uma coisa que pode acontecer, mas também não pode acontecer. Não vamos sonhar, mas também na altura, já houve tantas vezes que não sonhávamos, que não acreditávamos e o Benfica chegou à final. E não ganhou por manifesto e infelicidade. Mas porquê que o Benfica não pode ganhar? Porquê? As equipas não são tubarões. O Benfica é um tubarão também, é o Benfica a temer e hoje provou uma equipa a temer. A infelicidade que nós tivemos em Santo Petersburgo é uma coisa que a gente não pode voltar a acontecer. Foi um dia, um momento mau, porque ganhar desde a zero não se pode sucumbir. Uma equipa matreira, com tracas, com alma, com convicção, não pode dar-nos aquela desilusão. Mas é o Benfica, o Benfica é sempre o Benfica e cada vez estou mais convicto, porque as coisas vão fluir, vão acontecer e vão emergir. O nosso Benfica vai emergir. Paulo, obrigadinho. Nada, tudo bom, dá-me o coração, sempre um prazer. Obrigadinho.